E aí, rapazes? Estamos de volta com mais um... Café com Flynn! Com Ana! E Rickman! Mais uma semana sem errar, que maravilhoso! E como queremos, muitos views. O que a gente fez? Pegamos a série do momento, amiguinhos! Isso mesmo! A gente gosta de quê? A gente gosta de biscoito! Então a gente veio e trouxe a série Sweet Tooth. A série foi lançada dia 4 de junho pela Netflix. E nós aqui já assistimos, não é mesmo, Ricardo? Não consegui ver tudo ainda, mas... Deixa eu ficar quieto. Que fofo! Trabalhamos com a verdade. Resolvemos trazer aqui pra você, se você não assistiu ainda, ou se você já assistiu, mas você quer divulgar para os seus amiguinhos, pra assistir também, de tão boa que ela é, alguns motivos para assistir Sweet Tooth. Exatamente! Tem uma amigonça no Twitter, a dona Janaíne, beija Janaíne, falou uma frase que faz total sentido pra essa série. Tem algumas séries que você assiste, não pra... Ah, eu quero ver efeitos especiais, eu quero ver sangue no zóio. Você quer ver uma série que aquece o coração. Olha que bonitinho! E é exatamente isso que acontece nessa série. É uma série que aquece o seu coração. Se você quer assistir uma série fofa, com a família, sem se preocupar com sangue jorrando na tela, é essa série perfeita pra você assistir, porque ela é muito fofa. E não precisa assistir com a família também, não. Assiste sozinho, que ela é... Também, tanto faz. Lembrando que é sem spoilers. Exatamente. A série é baseada nos quadrinhos de Jeff Lemire, contendo 40 edições publicadas pela Vertigo, que é a versão mais adulta da DC, não é mesmo? Uhum. Só que, lembrando, por mais que seja da DC, não tem nada a ver com super-heróis, não é o que se passa no mundo de super-heróis. Os quadrinhos, eles são bem mais pesados, uma coisa mais dark. Dark é um desenho mais pesado. Um pouquinho mais sangue dos olhos, né? Isso. Não tão fofinho como a série. A série conta a história de Gus, que é um menino meio servo e meio humano, denominado como híbrido na série, né? Fofo pra caralho. Exato. Que ele nasceu ali com essa diferença. E o pai dele, com medo de que a humanidade julgasse e acabasse matando a criança, acabou fugindo pra floresta. E nesse meio de tempo, com o nascimento, não só do Gus, mas também com o nascimento de várias crianças híbridas, surgiu ali o flagelo, que é basicamente um vírus, tipo o que a gente tá vivendo agora, não é mesmo? Olha, que coincidência, não é mesmo, Brasil? E o mundo vira um The Walking Dead. Só que fofo. Exatamente. Não tem zumbis. Tem criaturazinhas fofas. Olha que bonitinho. Exatamente. E é isso. Basicamente é o que você precisa saber. E olha que belezinha. A série, ela é produzida por nada mais, nada menos que Robert Downey Jr. O nosso eterno. O nosso maravilhoso. Homem de ferro. Homem de ferro. Em entrevista para a Netflix, ele já falou assim que essa história é muito boa pra não ser contada. Que vamos combinar que até que demoraram pra fazer uma série com essa história sensacional, né? Então, ele falou, pelo amor de Deus, é uma história muito boa, temos que fazer. E que, inclusive, como os quadrinhos eram tanto quanto Dark, não era essa a pegada que eles queriam trazer pra série. Então, eles queriam. Ele já tinha muito The Walking Dead, muita coisa de zumbi, pós-apocalipse, aquela coisa loucura toda, né? Exato. Então, ele mesmo, nosso amigo Robert, anunciava isso, que ele queria uma coisa mais família mesmo, juntar a família, todo mundo junto, pra assistir essa história bacanax. Bom, acho que como a gente já disse no começo, a história, ela conta sobre criaturas extremamente fofas. Sim. Mas, assim, muito fofas. E quando começa a série, você vê elas nascendinhas ali, tirando a criança macaca. O restante é a coisa mais fofa do mundo. Você e seu preconceito para pôr macacos, né, Sra. Ana? Quando você só vê os bebezinhos, você só fala, Ai, meu Deus, que fofura! E aí, o gás cresce. E ele é muito fofo, porque as orelhinhas dele mexem. Sim. Jesus Cristo é maravilhoso. Assim como no Senhor dos Anéis, a série, ela foi gravada na Nova Zelândia. Ou seja, uma fotografia maravilhosa. Paisagens lindíssimas. A gravação começou em 2019, né, lá no comecinho, quando ainda não estava borbulhando a pandemia. E ela continuou sendo gravada em 2020, já com a pandemia em andamento. Mas, como sabemos, a Nova Zelândia não foi tão afetada com essa pandemia. Então, elas continuaram gravando. Na verdade, eles conseguiam controlar mais os casos. Exato. Então, eles optaram por continuar gravando lá, devido a ter menos risco de contágio. Exatamente. Não precisaram parar, igual aconteceu com algumas séries, né, de parar horrores pra aí sim continuar. Eles continuaram firme e fortes, porque lá não foi tão afetado assim. A série se passa nos tempos atuais, então ela traz ali uma visão pós-apocalíptica, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia com a pandemia, não é mesmo? Bem parecido, né? Exato. Só que ela traz ali uma visão muito mais profunda, um negócio muito mais legal do que a realidade, na verdade. Uma pegada, tipo, com a natureza e tudo mais. Isso, o quanto a humanidade influencia na natureza, porque depois de ter rolado o apocalipse, meio mundo, ter morrido ali por conta do vírus, a natureza conseguiu ali dominar Nova York, pra vocês terem uma noção. A série, ela está sendo trabalhada desde 2016, né, e pasmem, quase não foi pro ar, quase não aconteceu, porque os roteiristas, ai, roteiristas, imaginavam que a história estava um tanto quanto, tipo, um mundo pós-apocalíptico, pandêmico, isso estava muito fora de uma possível realidade, sabe? Ora, ora, não é mesmo? Tanto é que o próprio criador da série, ele bateu ali de porta em porta nos canais de streaming, oferecendo, falando assim, olha, eu tenho uma série falando de um mundo pós-apocalipse, que tem um menino servo. Ai, tu falou assim, bullshit, não quero. Ai, já ia achar maravilhoso, já ia contratar. Pá, pá, pá. Várias portas fecharam na cara dele, ai, a Netflix olhou e falou assim, dá esse negócio aí que eu quero ver como que funciona, não é mesmo? E foi, que foi. E aí, eles gravaram um pilotinho ali, 2019, como a gente já falou, show, todo mundo falou, dá pra ir pra frente, né? Ai, 2020, BOOM! Pandemia! Vírus mortal! Milhões de pessoas mortas. Só faltou o quê? Aparecer um bebê. Cervo. Cervo. A gente já tá meio caminhadado. Eu sou uma mistureba, de bichinha. Mas, falando nessa parte assim da Netflix, tem ali, né, quis pegar a série e produzir ela. Só assim, ó, uma semaninha, tá? Que a série foi lançada, já deu 98% de aprovação no Rotten Tomatoes. Você quer sucesso? Então toma. Uma semana. Em menos de uma semana, na verdade, já é a queridinha. E o lado bom, senhora Ana, é que como a história dos quadrinhos já terminou, então não corremos o risco dessa série ter um final, merda, igual aconteceu com o Game of Thrones, por exemplo. Exatamente. Assim. Porque, nossa senhora. Chances de dar ruim? Tem. Sempre tem. Mas como o próprio criador ali do quadrinho tá junto nas produções da série, digamos que ele aprovou, falou que faz sentido, né? Primeira temporada está show, tem a ver com o quadrinho, mesmo com os personagens novos. Então, assim, fazendo uma comparação, não é mesmo? A probabilidade de dar merda é bem menor. É um pouco menor. Pra dar um pouco mais de ênfase. Entendi. Vale a pena ressaltar? Eles são fofos demais! Eu acho que a gente não falou nada sobre isso, sobre a fofura. Eles são muito fofos! E você vai assistir essa série e vai falar por que as crianças não são híbridas, elas seriam muito melhoras. Sim. Deixa nos comentários o que você gostaria de ser. Metade humano, metade o quê? Qual bichinho? Você é macaco, certeza. O teu... Ou ratinhos? Não. Ah, imagina você com... Qual é isso aqui, ratinho? Ó, que lê, tô fofo, ó. Gente, sério. Qual animal você queria de ser? Meio gato, óbvio, né? Ai, que gata! Nossa, gata, gata. Gata, gata. E você? Adivinha. De nada. Preconceito! Eu vou te processar! Ai, garoto. Vou te processar. Queria ser o quê? Um ratinho, eu gosto de ratinhos. Eu gosto de roedores. Então, se você entendeu, né, que é pra você assistir que essa série vale muito a pena... A gente deixou isso bem claro. A gente tá deixando isso lá de novo. Você vai lá, mostra pro Netflix que a gente tá falando bem dessa série pra eles, nos patrocinários. E assiste muito, mostra pra todo mundo a série que é pra ter continuação porque ainda... Ainda não foi divulgado na segunda temporada. Então... Não foi oficializado, mas a gente sabe, né, minha filha? Sucesso, mais dinheiro. Daqui a pouco, vou renovar a segunda temporada. Exato. Espero que não caguem porque a primeira tá bem legal. Exatamente. Queremos saber mais sobre as aventuras de Cass. Exatamente. Nosso momento youtuberzinho. Não se esqueça de... Curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E até a próxima. Aqui no... Café com Flins. Com Ana. E Rick, mano. Cafés com Flins. Aí eu falava... Café com... Então, o que eu falei? Eu não sabia que ia estrear essa série. Foi bastante divulgado ou não? Foi divulgado no nosso Instagram. Tá, mas fora o nosso Instagram. Tô falando antes. Foi muito divulgado. Foi divulgado no Weak. Tá pra chegar tal série. Tirando os nossos conteúdos. Foi divulgado na imprensa, no geral? Não, eu só conhecia essa parte mesmo. Porque ficou famosinha por conta de um dos motivos que a gente vai falar durante o vídeo. Tá bom.